O livro Escravas do Daesh descreve o horror vivido por mulheres sequestradas pelos jihadistas. Daesh é como o Estado Islâmico também é conhecido. As vítimas dos extremistas pertencem a minorias iraquianas, principalmente curdas e ásides ou cristãs. Jinan, de 18 anos, foi uma dessas escravas. Depois de raptada, ela foi vendida e violentada. No livro, ela relata a violência diária que era submedida. Passamos três meses em uma casa dos dois homens que nos compraram. Foi muito difícil. Eles nos torturaram. Eles queriam nos converter à força e exigiam que orássemos e lêssemos o Alcorão. Quando nos recusávamos, éramos espancadas, presas sob o sol escaldante e forçadas a beber água em que havia ratos mortos. Às vezes, eles nos ameaçavam com choques elétricos para nos torturar. Jinan conseguiu escapar depois de três meses presa. Um dia, eles voltaram para casa muito cansados e caíram no sono. Por volta da meia-noite, depois de ter a certeza de que eles estavam dormindo, eu e outras cinco meninas iásides fugimos através de uma janela. Graças a um telefone celular que pegamos na casa, contatamos um combatente da minoria iáside. Ele nos guiou por telefone. Caminhamos durante cinco horas até chegar às montanhas de Sinjar, onde nos encontramos com o combatente. Ela diz que os integrantes do Estado Islâmico só pensam em vingança e constantemente usam drogas. Ao ser raptada, a jovem recorda ter visto um mercado de escravos. Ela afirma que havia compradores iraquianos, sírios, mas também estrangeiros ocidentais. As mulheres mais bonitas são reservadas a clientes do Golfo, que podem pagar um preço maior. Jinan conseguiu se reencontrar com o marido depois de sua fuga e vive atualmente em um campo de refugiados curdos no Kurdistão iraquiano. Jinan conseguiu se reencontrar com o barulho, com o setoriente som de freir. Vicente no prisão, com tudo de cima. Sim. Foi uma bola de trabalho dos tempos. Foi um aumento de tempo. Validão. Isso está em um momento. É claramentesinatão o trabalho dos tempos. Emagano o estado em primeiro lugar do Brasil. Sim. Isso está!